Oi gente, vamos brincar de uma coisa muito legal? Senta aqui dentro. Isso, a mamãe vai te dar uma coisa e você tem que caçar o que que tem dentro, tá bom? O que que tem aí dentro? Bola! A bola? E cadê a bolinha? Como que faz pra pegar a bolinha? A bola. A bola? Quer ajuda? Ó, tem que enfiar o dedinho assim, ó. Pegou a bola. Tinha umas gelatinas ali já quase vencendo e aí eu procurei ali no Google uma atividade sensorial pra fazer com gelatina. E aí eu misturei a gelatina com um pouquinho de gelatina incolor pra ela ficar mais forte, né, mais durinha. E coloquei uns brinquedinhos do Miguel no meio e ele tá aqui faz uns 20 minutos. Tem outra coisa aqui dentro, ó. Tá lá dentro, ó. A mamãe vai virar pra você. Olha aqui. Olha aqui. Uau! Uau! Será que tem mais aí dentro? Tem alguma coisa aí dentro? Não. Cadê? Ó, a mamãe vai te dar outro. Hum! Cadê? Agora eu vou te dar o maior de todos. Você já tá achando? Vamos lá. Quer mais outro? No começo ele ficou com um pouco de aflição, mas agora a gente já tá mexendo bastante. Ele só tá com aflição do pé dele agora. Então, pra vocês verem como é muito fácil interter uma criança sem ter que comprar esses brinquedos absurdamente caros. E aí eu coloquei uma roupinha nele que é de ficar em casa mesmo, porque... Hum! Teve alguns brinquedinhos dele que não afundava na hora que eu fui enchendo. Por exemplo, esse... Tive que congelar primeiro o brinquedinho pra depois colocar a gelatina. Mas também dá pra você fazer mesmo ele boiando. E aí é mais fácil do bebê conseguir pegar. Como a gelatina, ela meio que fica manchadinho na mão, eu tô vendo que ele tá ficando com manchinha na perna, ó. Por causa do corante, não sei se dá pra vocês verem, mas olha só. Pingou de uva aqui, ó. E eu tenho certeza que essas vermelhinhas aqui também vão ficar manchadinho na perna dele, ó. Você tá gostando, meu amor? Então, se vocês fizerem essa brincadeira com o bebê de vocês e vê que tem manchinha, não se preocupa. É da gelatina mesmo. Olha só. E agora ele tá fazendo a própria brincadeira dele. E é muito gostoso ficar observando ele, sabe? Ele descobrindo, ele concentrado. E tá trabalhando todos os sentidos dele. Então, é muito legal fazer esse tipo de brincadeira em casa. Agora ele decidiu colocar o pezinho, ó. Olha aqui pra mamãe. O que aconteceu? Você jogou pra cima. Agora descobriu o que pode comer. É gostoso? É gostoso? Quer que a mamãe põe? Tó. Ai, meu Deus. Agora, pra não sair pingando com ele pela casa e sujar a casa inteira, eu peguei a piscina e trouxe ele pra dentro do banheiro, ó. E essa é a bagunça que ficou aqui, ó. Nem fez tanta bagunça, né? Vou passar um pano agora. Enquanto, vou mostrar pra vocês o Miguel. Miguel! Miguel! O que que você tá fazendo? O que você tá só de cuequinha? Tá um calorzão hoje. Lá fora tá um sol muito quente e aqui dentro de casa é mais fresquinho. E olha só a perninha dele como ficou. Tá toda rosinha, ó. Ó, o pezinho. Isso porque ficou um tempão lá dentro da piscina ainda, né, Miguel? Coloquei aqui pra ele uma bolachinha. Bolachinha de sal e uma garrafinha de água e ele tá comendo. Ele come um pedacinho da bolacha e toma água, ó. E pra quem me pergunta da torre de aprendizagem do Miguel, que é essa daqui, ó. Que ele sobe, tem essa escadinha aqui, ó. E ele sobe, ele fica da altura da mesa. É da Marcenaria Square. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o contato da Sabrina. Essa noite ele dormiu super bem. E aí sempre que ele dorme a noite inteira e acorda só de manhãzinha, gente, ele fica um amor o dia inteirinho. Agora quando ele acorda duas, três vezes na madrugada, aí ele já fica meio enjoadinho durante o dia. Sabe quando eles acordam? Opa! Cuidado! Você quer mais água? Pede mais pra mamãe. Mais? Não que todos os dias sejam iguais. Não que mesmo ele acordando de madrugada, ele não vai ter um dia bom, né? Não! Mas quando ele não acorda, é o melhor dia da vida, né, meu amor? Você descansa super bem, né, meu anjinho? É! Tá todo manchado, gente. E agora? O que eu vou fazer pra tirar isso dele? E o duro que é vermelho que ele tá manchado. Se fosse azul, dava pra chamar de Smurf, né? Meu Smurf. Eu posso pra uma criança dessa? Abriu a geladeira, pegou a banana e tá descascando pra comer. Ó, a casca de banana você tem que dar pra mamãe. Se você pisar na casca, você escorrega e cai. Dá na mão da mamãe. Isso, parabéns! Agora come a banana. Que delícia! Acabou? Papai contou até 10 e colocou a sua fralda? 10! Agora tem 10 e colocou o cartão. 1! 2! Miguel! Agora eu dei outro banho nele e saiu. A manchinha só do rostinho dele que ficou, né, Miguel? Na perninha dele eu fui esfregando e foi saindo a água rosa. Não sei o que é cor. Né, Miguel? Um Tchumpa Lumpa ele tá aparecendo. Tchumpa Lumpa? O Tchumpa Lumpa da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu falei que se fosse azul ele ia parecer o Smurf. Smurf, não. Ele tá aparecendo o Tchumpa Lumpa. Mas é vermelho? O Tchumpa Lumpa é verde, né? Azul. Não, o Tchumpa Lumpa é verde. Azul. Tchumpa 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 Dindum. Eu sei que a Fantástica Fábrica de Chocolate é velha. Você gostou de fazer a atividade hoje com a gelatina? Sim. O que você vai fazer? Tá na hora de dormir. Ele tá trepando em tudo agora. É o meu macaquinho. O macaquinho branco da montanha. O que o sono não faz, né, Miguel? Mamãe vai sair daqui pro papai contar a historinha pra você. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Te amo. Fala que me ama. Fala, te amo. Ó a perna dele. A perna dele quase por cima já. Seu filho está crescendo. Eu amo. Te amo. Tchau. Te amo. Beijo. Te amo. Tchau. 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 Agora o Miguel já tá lá, se preparando pra dormir. Hoje o Miguel tava super, assim, parar, sentar, se concentrar. Então eu aproveitei esse dia pra colocar atividades, assim, mais em casa. E agora eu vim atualizar vocês sobre as marmitinhas que vocês me pediram pra mostrar. Então, aquele arroz que eu fiz, deu pra gente pra domingo, segunda e pra hoje, terça-feira. E aí hoje eu cozinhei carne moída, arroz e feijão. Eu não coloquei naqueles potinhos que talvez a gente consiga comer isso em dois dias. Então não precisa congelar, descongelar. Mas em relação às marmitinhas, eu quero muito testar essa forma. É que realmente eu não consegui fazer as marmitinhas no domingo. Então eu acho que valeria mais a pena pra gente congelar. E eu fiz numa quantidade pouca, eu não fiz muito, que nem eu fiz o arroz. Mas o arroz, o Miguel adorou. E o Osmar também comeu bastante. Então eu fiquei muito feliz e vocês ficaram super animadas com o kit de fundi junto comigo. E me pediram pra fazer a noite do fundi. E em relação à dieta do Osmar, gente, fundi, tem frutas. Então ele só vai poder comer a fruta. E vocês têm me falado, Vanessa, você tem que apoiar ele, você tem que fazer junto com ele. Porque comer é saudável, é saúde e tal. Mas, gente, eu como saudável. Eu como salada, eu como legume. Eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de legume, com nenhum tipo de salada. Eu como brócolis, couve-flor. Como todos os legumes. E agora ele, ele sempre foi muito enjoado pra tudo. Pra legume, pra salada, pra tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem de comida. Sim, comida é arroz, feijão e carne. Só o que ele gosta. Agora ele tá comendo repolho, alface. Ele só gosta daquele alface que eu mostrei pra vocês. Mas agora ele tá meio que comendo. Olha, ele já comeu o próprio. Já foi um ponto positivo pra ele. Bom, então agora a gente já tá se arrumando pra dormir. Daqui a pouco eu vou lá dar um mamazinho pro Miguel. Pra ele dormir. Gente, preciso muito, muito, muito da opinião de vocês. Olha só. Meu cabelo está com a franja gigantesca. E eu não posso ver foto de ninguém com franja que eu quero cortar a minha franja. Na escola, quando eu tava na sétima, oitava série, eu tinha a franjinha aqui. Eu até tenho um vídeo aqui no canal cortando a minha franja. E eu tô querendo muito, muito cortar a minha franja. Mas eu tô com um pouco de medo de me arrepender. Porque sempre que eu corto franja, as pessoas me acham com cara de mais criança ainda. Ninguém fala que eu tenho 24 anos. Vou fazer 25 já. E ninguém fala que eu tenho essa idade. Todo mundo fala, nossa, vou ser novinha com filho. Quantos anos você tem? 17? E aí, com franja, eu fico com mais cara de criança ainda. E eu não sei. Eu tô com muita dúvida. E eu também não sei, porque meu cabelo, ele já tá bem grande. Tá vendo? A raiz tá bem grande. E aí, eu não sei se eu cortar aqui, vai ficar muito estranho, tá vendo? Porque fica a mecha na metade da franja. E agora? Vou tentar achar uma foto minha de franja pra mostrar pra vocês. Tô olhando aqui meu Instagram e olha só, desde que o Miguel nasceu, eu nunca mais cortei a minha franja, ó. Olha ele aqui, gente, com um mês. Essa aqui foi a primeira vez que a gente saiu de casa, ó. Acho que ele tava com 15, 20 dias. Olha o tamaninho. Olha o grave da cara de bolacha que eu tinha. Olha como a gente era saudável. A gente fazia exercícios, ó. Aqui sou eu de cabelo bem curtinho, ó. Eu cortei e doei. Olha o tamanho que era o meu cabelo. Olha só como sou eu de franja. O que vocês acham? Vocês acham que combina? Eu vou deixar um cardzinho aqui. Se você acha que eu devo cortar a minha franja, clica no sim. Se você acha que eu não devo, que eu vou ficar muito feia de franja, clica no não. Tá bom? Se eu ver que tem mais sim, amanhã eu já gravo um vídeo cortando a minha franja. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um dia com a gente. E eu adoro compartilhar esses momentos com vocês. E se você não me segue lá no Instagram, me segue, que eu também posto tudo em tempo real. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Clique em gostei e compartilhe o nosso vídeo com alguma amiga, porque isso é muito, muito importante pra mim. E sempre que você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu faço de tudo pra responder você. Tá bom? Um beijo e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!